e aí mitos que acompanham o canal aqui é o mark no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma forma de divulgação massiva que eu uso assim pra cada vídeo e eu senti uma grande melhora tipo no assim nas visualizações dos meus vídeos que eram bem baixas e agora está até mais assim vamos digamos mas é rápido de eu conseguir uma certa quantidade de visualizações que consegui antes assim muito tempo então isso faz que reforça mais o link ou seja é uma divulgação que ajuda os você a arrancar o seu vídeo então é aquilo você tem que fazer isso constantemente e com cada vídeo que você for lançando eu comecei já faz uma semana usar esse método então é está ou seja em teste e está funcionando bem cara tô sentindo uma grande diferença nos vídeos eles atingiu muito poucas visualizações às vezes 20 no máximo e agora tá bastante a 58 esse aqui como foi uma live é por isso que atingiu bastante também mas mesmo assim na época deu um acho que 150 200 e depois veio essas visualizações isso aqui também é um recente a quatro dias esse aqui até passou cara ó o o anterior 41 que foi esse dos jogos que é isso que eu vou testar no vídeo de hoje como que esse método a gente vai criar back links não sei se você já ouviu falar que isso aí é você tipo até lá o seu link a grandes sites ou seja isso fácil e ao vários né numerosos faz com que o seu link tem maior alcance então ele fica mais forte e também divulgar em outros sites mais fortes também como é o do próprio google que você consegue fazer escola consegue colocar no google e tem um outro chamado medium também que você consegue fazer essa divulgação então vamos lá vamos digamos que a gente quer fazer divulgação desse último vídeo aqui eu vou dar um clique aqui em cima do vídeo aqui esse aqui 30 jogos deixa até aqui passando beleza esse aqui meu último vídeo eu quero fazer essa divulgação nele como que eu vou fazer isso primeiramente a gente vai no primeiro site desse eu vou deixar eu não posso deixar links aqui na descrição do youtube então vou tentar deixar no comentário estava fixar um comentário para facilitar espero que não tem problemas mas eu vou deixar fixado no primeiro comentário basta vocês descer no comentário vocês vão ver um comentário fixado meu o primeiro esse aqui ó index kings entendeu ele vai indexar os seus url pode ser até três de três vídeos mas no caso aqui eu quero de um que ele faz ele pega o seu link e ele vai atrelando a vários links de diversos sites ou seja isso faz com que seja espalhado seu conteúdo entendeu diversos sites é o isso é como você criar back links fortes você reforçar o seu link como que nós fazemos isso agora eu vou aqui no vídeo eu vou copiar essa url no vídeo também aqui em cima você vai copiar selecionei ela inteira ctrl c beleza agora eu vou lá no index e cola aqui ó nessa caixinha tá aqui o site tá bom vocês podem também olhar na descrição fez isso cara você só vai dar um enter não entendo aqui ó vai no rápido index é pode ser um enter também e vai dar um clique ou apertar enter e olha só que ele vai fazer você vai começar tá vendo ele tá colocando o meu link em todos esses sites aqui você pode ver que tá aqui ó watch esse aqui é o meu link ó ziki ele tá ele vai fazer isso cara até bater 15.687 sites você já está espalhando seu link para tudo isso aqui bem rápido olha só que eu não tive trabalho nenhum você alugar não precisa fazer nada só coloca aqui deixa ele trabalhando aí beleza agora nós vamos para o o segundo o segundo esse aqui ó ele é próprio para vídeo mesmo ele cria back links também para vídeo mais um site que reforça também o seu link na rede como que você vai fazer nesse aqui praticamente o mesmo procedimento do outro coloca o seu link aqui ó entre youtube link colei vai aqui na verificação você vai ativar a caixinha e vamos clicar em submeter isso é que eu gosto que ele mostra o sucesso deu certo colocar o seu link naquela aula no estado só tá vendo aqui já foi um link aqui já foi ele também está colocando em vários sites vocês deixando o link mais forte e mais recomendado entendeu ele vai até mais ou menos 65 esse aqui ele para aqui o outro lá que vai até 15 mil né por aí beleza eu vou deixar ele aqui trabalhando agora como é que o próximo próximo já é realmente uma divulgação nenhum nenhum site mesmo você vai nesse site aqui o medium aqui o site ele está aqui e também eu vou tentar deixar na no comentário fixado tá não vai na descrição do vídeo no comentário fixado esse aqui o medium como é que nós fazemos para divulgar ele vocês vão clicar em get started ou se você não tiver conta você pode jogar com o facebook também depois seu lugar vai abrir aqui a sua conta legal nós vamos criar uma história nova esse é um site onde você pode por vários tipos de tipo blog sabe você foi notícias aqui conta histórias como estão dizendo aqui então vou clicar na minha foto eu vou clicar em new story aí abriu aqui vai abrir título e contar a sua história vamos lá no nosso vídeo eu faço isso mas você pode fazer da forma que você quiser tá bom copia que eu vou fazer aqui não vou caprichar mesmo igual como costumo fazer mas só pra gente mostrar rápido eu vou colocar o título é aqui eu vou contar a história vou copiar por exemplo a descrição no meu vídeo se você quiser colocar de uma outra forma aqui os jogos que aparecem no vídeo vou copiar só uma parte tá vou copiar inteiro beleza agora aqui ó ficou os jogos eu dou um espaço de um espaço tão mais um espacinho aqui o que que você vai fazer você vai pegar o seu vídeo voltar lá vamos incorporar clica aqui em compartilhar vai nessa primeira opção a incorporar você não copia o link e cola clica nisso aqui vai abrir esses códigos aqui todos você clica em copiar apareceu copiado aqui no cantinho fecha vamos voltar para lá e você vai dar um ctrl v aqui ó pronto eu isso você dá um enter mais um enter só para aparecer olha só vai carregar aí o meu vídeo aqui pronto meu vídeo está aqui com uma descrição e o título cara bem legal né beleza agora vamos clicar em publicar eu não sei se o meu vai dar para publicar porque eu já postei nesse site hoje um aí pronto foi publicado o meu vídeo aqui no canal de games no canal de games que eu tenho super nintendo coisas a ver com o meu vídeo pronto tá bom aqui você deixa marcar a solução ó permitir os credores recomendar minha história para leitores interessados beleza publicar agora vamos ver se vai aí porque eu já postei nesse site hoje um aí pronto foi publicado deu certo sua história foi publicada pronto já está na rede você está reforçando mais ainda o seu link agora que você fez isso tá vendo você pode compartilhar aqui também no twitter no facebook esse link beleza o último agora é do google esse aqui olha só que legal esse aqui é do próprio google passa você nesse aqui ó no site.google.com então você cria tipo é como se você criasse também matérias igual o anterior eu vou deixar também aí na descrição na descrição não na mensagem fixada bom agora como é que você vai criar aqui você vai nessa setinha aqui ó nesse mais aqui às vezes eu demorei para descobrir que era aqui mano porque o negócio é meio complicado vamos clicar aqui no mais criar um novo site é como se fosse site ele fala mas você vai colocar seu vídeo aqui ó coloca um título aqui vou colocar o nome do meu canal no canal primário tem dois tem um canal só de lives também coloquei aqui aqui no título que você coloca vai lá no seu vídeo vamos voltar vou colocar o título que eu coloquei no meu vídeo pode ser inteiro pode ser curto é importante ser parecido tá para fazer referência ao seu vídeo beleza eu não vou ajustar aqui vamos agora nessa parte vamos criar caixa de texto também criar uma caixa de texto pronto agora aqui você coloca a descrição do vídeo que nem eu fiz lá da outra vez você tem que colocar essas informações para que ele faça ligação tudo ao mesmo a uma mesma coisa entendeu assim que está reforçando mesmo o seu o seu link pronto aqui já coloquei agora você vai clicar em incorporar lembra novamente ó não clica aqui em incorporar por url não vou pelo código o código é sempre melhor vamos aqui em compartilhar incorporar copia o código ea gente vai lá e cola pronto próximo olha vai aparecer o vídeo inserir vai aparecer um pouco cortado se aumenta tá aqui ó e aumenta o máximo que você puder talvez não consiga tudo mas aumenta pelo menos para pegar uma boa parte da capa já tá aqui tem o site tem a descrição tem o título tá tudo ok vamos clicar em publicar vamos ver se esse aqui também tem uma limitação também tá se você já apostou antes às vezes não vai aqui você pode colocar o nome do seu canal final enfim nunca encontrei problema com isso daqui é que eu usei uma outra publicação ó deu certo ok e vamos clicar em publicar seus técnicos de pesquisa não não aqui você não marca deixa para mostrar sim publicar vamos ver se ele vai indo e pronto seu site foi publicado pronto cara já tá tudo certo ó lá ainda tá indexando final naquela 92 já foi completa esse aqui já fechou já fechou isso esse aqui eu também já postei já tá aqui ó né já tá lá postado também tudo isso você fez reforçou o seu link esse aqui o último também bom é isso só que aquilo isso aqui ele ajuda não é isso que vai ser a fórmula do sucesso mas aqui que vai fazer o seu vídeo melhor seu vídeo tem que ser bom e você tem que fazer isso todo vídeo você lança é um trabalho na de forma de formiga como dizia os pouquinhos é uma forma de melhorar o alcance dos seus vídeos mas não significa que é uma garantia que você vai divulgar para milhões de pessoas não é bem assim que funciona mas ajuda e eu senti essa diferença nessa primeira semana né no meu canal de games bom então é isso é eu agradeço a companhia espero que ajude vocês tá é apenas uma dica aqui de algo que eu faço eu quis compartilhar agradeço a companhia a atenção de todos e nos vemos na próxima adiós